Era novidade que vocês queriam? Então toma! O Parque Unipraes, localizado lá na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, anunciou a chegada de uma super novidade para 2024, ano que eles vão completar 25 anos de história. Bora descobrir um pouco mais sobre tudo isso com a gente. Oi pessoal, eu me chamo Matheus, faço parte aqui do Play na Diversão, onde a gente compartilha vários conteúdos relacionados a parques e atrações turísticas, nacionais e internacionais. Antes do vídeo, já aproveita, se inscreve no nosso canal, já deixa seu like. E agora a gente tem uma novidade aí, que você também pode ver aí embaixo desse vídeo e de todos os nossos outros conteúdos, que é o Valeu Demais. Aí é para quem quiser apoiar a gente ainda mais, apoiar o nosso trabalho e doar aí qualquer valor, que vai também estar colaborando demais. A gente seguir criando conteúdos cada vez mais legais para vocês. Fechado? Depois de algum tempo sem ter uma novidade de impacto inédita no país, essa grande surpresa veio lá do Parque Unipraes, na cidade de Balneário Camboriú. E essa novidade, que é para daqui a dois anos, ela é realmente de cair o queixo. Para comemorar os 25 anos do espaço, que vai completar lá no ano de 2024, em 2024, eles anunciaram a construção de uma torre de observação e de forma totalmente inédita, a gente não tem esse modelo no país e também com proporções recordes na América Latina. Fabricada pela renomada Itamin, uma das líderes do setor de equipamentos para parques, essa grande novidade vai levar aí os visitantes a uma altura de 300 metros para uma vista ainda mais incrível, que já existe lá no Parque Unipraes, mas sem dúvida alguma vai ser ainda mais vislumbrante, sobre uma plataforma giratória aí, proporcionando toda a visão da cidade. E aí, considerando então que a Estação Mata Atlântica, que é onde essa torre de observação vai ser instalada, tem ali em média 240 metros de altura, a gente pode, fazendo aí a conta, considerar que essa nova torre de observação vai ter ali em média entre 50 e 60 metros de altura. Outra informação também bem relevante, divulgada, é que a atração vai poder aí, vai ter capacidade por ciclo para receber até 50 visitantes. E aí, olhando um pouco mais a fundo, no catálogo da fabricante estrangeira, a gente vê ali que entre os modelos padrões disponíveis e de altura e de capacidade, só tem um modelo que atende 50 visitantes e é justamente um com uma altura de 53 metros. Então, deve ser algo em torno disso. E aí, olhando para as estatísticas que envolvem esse modelo de 53 metros, nesse mesmo catálogo, a gente vê que a viagem tem uma velocidade de 1 metro por segundo, considerando, então, esses 53 metros, no total, deve variar ali entre 1 minuto e meio a 2 minutos. Claro, sem considerar o tempo total parado lá em cima, fazendo a sua rotação, então o passeio também pode ser um pouco maior. Esse equipamento que é super tecnológico e que até então é chamado aí pelo seu nome de fábrica, pelo Unipraias, que é a Super Giro Tower, ele tem aí inúmeras possibilidades disponíveis para que cada parque, cada empreendimento, explore da melhor maneira a experiência. Então, tem a possibilidade de você colocar ali sinal Wi-Fi, de você ter um sistema de áudio também embutido, então, mudar também ali o formato da cabine, pode ser esférico, pode ser circular. Então, são inúmeras possibilidades que a gente ainda não tem essas informações, mas que, sem dúvida alguma, a Unipraias vai explorar da melhor maneira possível para oferecer um passeio muito confortável e completo. Essa gigante faz parte de um investimento de R$ 45 milhões, feitos pelo grupo responsável pela Unipraias e outros passeios tão legais quanto lá em Balneário Camboriú, como, por exemplo, o Barco Pirata, que é a Bon Tour Bondinhos Aéreos. Ainda segundo as informações divulgadas a alguns veículos de mídia pelo parque, a atração já tem aí todas as suas licenças ambientais emitidas, o que acaba abrindo caminho para que a construção possa começar, movimentação de terreno, preparação de terreno, e assim que as peças chegarem à montagem, o quanto antes. Inclusive, em relação a esse processo de preparação de terreno e montagem, não foram divulgadas detalhes de quando eles devem começar a receber as primeiras peças, de quando deve começar o trabalho lá no espaço, que, inclusive, é bem complicado, né, por se tratar aí de mais de 240 metros de altura no meio da Mata Atlântica, mas a gente tem certeza aí que o cronograma deve ser aí muito bem desenvolvido e praticado pelo parque para entregar ali certinho no aniversário de 25 anos em 2024. Agora a gente já está aqui na ansiedade para poder conferir lá em 2024 essa nova vista incrível da cidade de Balneário Camboriú e muito feliz também com essa grata surpresa que surpresas como essa, inéditas de preferência, se tornem uma rotina na vida dos parqueiros brasileiros. De resto, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, descobrir aí os primeiros detalhes dessa nova torre de observação inédita no país, lá no Unipraias. Não esquece de acompanhar os nossos conteúdos para acompanhar os próximos passos, não só dessa novidade, mas de todas as outras novidades que a gente segue divulgando. De novo, se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, deixa seus comentários, manda seu feedback para a gente, envia nossos conteúdos para os seus amigos e familiares para dar aquele apoio incrível para a gente. Até a próxima!